Eu sou o Vinícius Costa, gerente da Associação Comercial de São Vicente. Agradeço ao prefeito Pedro Gouveia, em nome dos comerciantes de São Vicente, pelo belo trabalho que vem desempenhando em nossa cidade. Parabéns! Eu voto no Pedro por causa da melhoria da pandemia que a gente conseguiu trabalhar tudo, então eu voto 15. Eu voto 15! Apoio o Pedro Gouveia por causa do posicionamento dele diante da pandemia, com a reabertura dos comércios, isso ajudou a gente. Eu voto 15! O pessoal da Associação da Secob, dos consultores da Baixada Santista, estão muito felizes com esse novo plano de diretor, que foi aprovado agora, que flexibiliza bastante essa parte de construção aqui, vai trazer bastante desenvolvimento para a região. Eu voto 15! Eu sou morador praticamente há um pouco tempo e há 30 anos a gente é morador da área continental. Lá foi criado o Colégio Exemplo e, desse tempo todo, dessas administrações todas que passaram, é praticamente a que eu vejo funcionar, é essa administração nova aqui, porque nunca deu uma explosão na área continental de tantas melhorias que teve nessa gestão aí. Então eu acredito que a gente tem que dar mais um voto de confiança, porque eu acredito que a área continental, e São Vicente praticamente em geral, que muita gente sabe disso, que melhorou muito. Claro que tem muitas coisas para ser feita, entendeu? Mas não se arruma a casa do dia para a noite, não. E a luta é grande, a luta é grande. Não é só aqui, isso é em todo lugar. Então, nesse momento, Pedro, 15.